Oi gente, eu sou o Roblox, aqui tá falando com o Silvestre, mano E galera, no vídeo aqui eu quero falar com vocês, mano Sobre uma atualização do Roblox Que ele tira e muda toda hora, velho Vou tá explicando pra vocês melhor Nessa atualização, tá? Mas antes, quero pedir A todos vocês a se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações, pra assim vocês Não tá perdendo nenhum vídeo, nenhuma novidade Que eu posto aqui, beleza? Beleza então, galera, é o seguinte Velho, pra quem não sabe, o Roblox Ele tá fazendo atualização boa, sim, né Ele tá fazendo muita atualização boa Como eu já gravei, né, a atualização do Roblox Celular, mano, que ficou maravilhoso Só que daí depois eles acabaram tirando Eu não sei porquê, tá? Mas tava muito bom Aquela atualização, tava limpo, tava Normal, tava bonito, eu curti E velho, eles foram lá e deletaram Né, não sei porquê, talvez em breve volte Né, ou eles só tava testando, né Porque o Roblox é cheio de fazer isso, eles acabam mudando O negócio, testa, aí eles Vê, né, mano, se realmente funcionou Eles deixam, se não funcionou, eles tiram E depois volta de novo, né Igual na, no, onde é que é a Ladyboard Tá, galera, eu chamo de Ladyboard, tá Que no caso é a classificação, né Quando a gente aperta a tecla Tab, né Pra mostrar lá os players É, e mano, mudou muito aquele negócio Velho, mudou demais, tá Antigamente era, sei lá, eu preferia de antigamente Mas hoje em dia também tá da hora Mas eu preferia antigamente, né Enfim, velho O Roblox sempre tá aí atualizando Sempre tá aí, tá mudando, né Mas tem uma atualização, mano Que ele fica todo santo Mano, toda santa vez que eu vejo Ele acaba, eles adicionam de novo E depois tira, mano Eu não faço a menor ideia Por que que eles ficam fazendo isso Que é a atualização Continue playing mais favoritos, né Galera Que pra você que não sabe Se você deu de cara com essa atualização Parabéns, cara Eu não fui um dos sortudos pra dar Mas você deu de cara Então, mano Boa, boa, mano Boa, boa Ainda bem que você deu, velho Comente aí embaixo Eu quero saber se você deu de cara Com essa atualização Eu, graças a Deus Não consegui, né, mano Pegar esse negócio aqui Porque, mano Sinceramente Eu acho que eu quero Eu quero deixar os favoritos Separado do Continue jogando, tá Eu não quero eles juntos Nem, 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 nem Eu quero separado, tá E o Roblox Toda vez ele vai lá E faz essa atualização E depois tira, né, mano É bizarro Eu não faço a menor ideia O que que passa na cabeça dele Ele vai lá, coloca Aí depois de um tempo Ele tira Aí vai lá, coloca de novo Aí depois tira, mano Eu não sei o porquê Que ele tá fazendo isso, tá, galera Realmente Eu não sei se eles estão testando, né Mas, mano Sinceramente Eu não vejo muita galera Curtindo essa nova atualização, tá Eu sei que bastante galera Vai ficar bem melhor Essa atualização, né Porque, tipo Às vezes esquece de um mapa, né E tá lá no seu favorito Você nem lembra, tá E também que a categoria favoritos É bem pouca usada no Roblox, tá Mas realmente, galera Mano, eu não faço a menor ideia Por que que o Roblox Anda tirando esse negócio, né Colocando de novo Cês lembram, né Naquele vídeo lá Que eu mostrei Da atualização do celular Tava ele lá, né Agora se você for lá Não vai tá mais Nem aquela atualização do celular, né Mano É bizarro isso, velho Bizarro Eu não faço a menor ideia Por que que eles ficam fazendo isso, tá Mano Eles atualizam muita coisa Muita coisa E depois volta tudo pra trás, velho Mas depois volta de novo E aí fica pra sempre, né É impressionante, mano Impressionante esse Roblox, né Igual, por exemplo Na aba Games, né Galera do Roblox Pra quem não sabe Antigamente era popular Depois recomendações pra vocês Aí depois eu acho que Não, eu não lembro como é que era Mas o primeiro era o popular, né Hoje em dia já é o mais jogado Eles começaram, né Primeiramente Eles mudaram um tantão de trem Aí depois tiraram Aí depois mudaram de novo Aí depois tiraram Aí depois colocaram assim E deixaram, mano Eu não faço a menor ideia Por que que eles fazem isso, tá Eu acho que ele Mano, eu não sei se ele faz teste, né Eu acho que eles não fazem teste Porque, mano Tava funcionando de boa Então eu não faço a menor ideia Por que que eles vão lá E acaba tirando depois, tá É, sinceramente, galera Quero que vocês comentem aí embaixo O que que vocês acham Dessa atualização aí do Roblox, né Desse continue playing mais favoritos Pra mim, mano Eu acho que deveria ser separado, mano Não deveria ser junto Porque, mano Se for junto Vai zoar tudo aqui meus negócios Vai estragar meus planos aqui E eu não quero esses trem junto, né Os favoritos já foram feitos Separados Pra ser separados, né, mano Se os caras me inventarem De fazer junto Aí, mano Aí tá um pouco de sacanagem, né, velho Mas, enfim, mano Comente aí embaixo O que que vocês acham disso, tá Lembrando Se você é novo aqui no canal Quero convidar todos vocês Entrar lá no meu servidor Discord, velho Lá eu faço sorteio de Robux diário Você não pode tá perdendo nenhum sorteio Nenhuma coisa que eu posto lá Às vezes eu notifico várias coisas lá também Legal Faz evento lá também É bem da hora Então, mano Entre lá, beleza? E é isso daí, galera Muito obrigado por ter me assistido até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau